Oba! Agora você fica junto comigo, meio dia 17, continuamos ao vivasso a nossa programação. Tá um friozinho gostoso, tá uma chuva maravilhosa porque a gente tava precisando. E aí na tua casa, me conta, tá friozinho também? Tá chovendo? Eu espero o seu WhatsApp, ok? E eu já tô segurando essa lozinha aqui porque, ó, a gente vai mexer nas suas continhas hoje. É, essa lozinha aqui é pra saber o quanto que a gente gasta. Vamos se organizar porque, ó, o governo anunciou que pra 2018 o salário mínimo deve ter um aumento menor que o previsto. E com a grana que já tá curta, nos resta pensar como que a gente vai aproveitar melhor o nosso din-din, né, gente? Porque nunca sobra no final do mês, não adianta. Então hoje a gente vai te dar algumas dicas preciosas de como fazer uma economia boa na hora de fazer até as compras no supermercado. E também como é que a gente ensina as crianças, os nossos filhos a economizar desde cedo. E é claro que tem esse artesanato que eu te mostrei aí, ó, que a gente vai organizar as compras dentro de casa. É, saber quanto é que a gente gasta, porque às vezes é difícil, né? A gente fez alguma comprinha aí, a gente já chega, ó, e já anota. Um artesanato bem bacana hoje aqui no SBT e você. Fácil de fazer, baratinho pra você já começar a se organizar logo desde cedo e as crianças também vão adorar. Então eu quero a sua participação aqui no SBT e você, ok? Anota o nosso WhatsApp, é o 17996197821. E vamos lá, vamos botar a casa em ordem. Bora lá, mais um SBT e você tá no ar. E fala sério, o supermercado tá caro, né gente? Ai meu Deus, a gente tem que economizar mesmo. E como é que a gente faz isso? Será que é rodando de um pro outro? Será que é pesquisando? Será que é olhando os panfletos? Será que é comprando menos? Será que é comprando por mês, por semana? Como é que a gente vai fazer isso? Participando do programa de hoje e sabendo de tudo junto com quem entende do assunto, tá? Mas antes, vamos conhecer quais são os prêmios dessa semana do Saúde Cap aqui pra São José do Rio Preto e toda a nossa região. Olha só, o primeiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. No segundo prêmio, também, outro Mobi Easy pra você. E no terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi Easy. No quarto prêmio, presta atenção, tem uma casa, gente, uma casa. Mais um New Fiesta 1.6. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 2.000,00 pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior, no domingo, dia 27. E o certificado de contribuição é esse daqui, ele custa só R$ 15,00 e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite porque os prêmios dessa semana estão muito especiais e feitos pra você. Agora, vamos lá, vamos conversar com quem entende do assunto e quem entende de din-din, especialista em finanças, a Juliana Alfonso Batista. Ela já tá aqui comigo e, olha, ela ainda dá curso, viu? Ela ainda ensina como é que a gente faz pra economizar bastante o nosso dinheirinho sagrado, né, Juliana? Seja bem-vinda, viu? Então, quer dizer que dá pra gente fazer uma economia, mesmo o de dinzinho sendo curto todo mês, sendo apertadinho todo mês. Tem certas pegadinhas dentro da nossa casa, né, que a gente tem que ficar atenta. Sim, com certeza dá pra nós fazermos uma economia, mesmo com a grana curta. A chave de tudo é um planejamento. Então, assim, um planejamento orçamentário doméstico. O nome parece ser feio ou complexo, mas é muito, muito simples de fazer. Inclusive, aquela lousinha, ela vai nos ajudar muito a fazer esse planejamento, né? Então, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, dois salários mínimos por mês. Se eu conseguir separar, o que que é minhas despesas fixas? Que são água, luz, telefone, que eu sei que vão ter todo mês mesmo. A continha que chega ali, né? Exato. E ali eu consigo determinar, olha, eu gasto tanto com moradia, tanto com transporte, tanto com alimentação. Você fazendo essas metas, você vai conseguir, às vezes, até economizar mesmo com o dinheiro sendo pouco. E quando o dinheiro não dá, quando ele fala, puxa, mas tá apertado, eu vou precisar enxugar de algum lado, né? Qual é o primeiro lugar que a gente deve pensar em tirar, Juliana? A partir do momento que você preencher, pode ser a salozinha, pode ser um aplicativo no celular, enfim. A partir do momento que você anotar os seus gastos e você colocar em categorias, você vai ver como e aonde tá indo o seu dinheiro. Depende muito de cada família, mas algumas famílias, às vezes, conseguem cortar a alimentação fora do lar, eu consigo comprar no mercado, fazer em casa, sai mais barato. Então, assim, depende de cada caso. Às vezes, a pessoa consegue cortar, olha, eu consigo diminuir na energia elétrica, eu tomo banho mais rápido, eu, enfim, deixo alguns aparelhos que eu não uso constantemente desligados. Então, depende de cada caso, mas a partir do momento que você faz a anotação, fica muito mais fácil de enxergar aonde tá indo o dinheiro e aonde você consegue cortar. Na verdade, não tem muito segredo, né? Finanças é uma balança. São números, né? Se o dinheiro não tá dando, ou você vai ter que reduzir alguma coisa ou você vai ter que passar a ganhar mais. Ah, eu vou buscar uma fonte extra de renda, eu vou fazer bolo pra vender, eu vou... Enfim, tem inúmeras saídas, você pode escolher o caminho de economizar e cortar algum gasto, ou você pode escolher o caminho de buscar uma renda extra. Aí fica a critério da família mesmo. Você que dá bastante curso, você que tá dentro dos lares, né, e conhece bastante pessoas, onde estão as maiores, você já disse algumas aí, mas onde estão as maiores pegadinhas dentro de uma casa onde as pessoas gastam sem perceber? Eu vou dar o exemplo do supermercado. A pessoa, às vezes, vai para o supermercado com uma lista e nós imaginamos que a lista, ela tem o objetivo de, ai, não esquecer de trazer algum produto. Isso. Mas, na verdade, a lista, ela é muito mais do que isso. A lista é realmente pra colocar ali, olha, o que é essencial, o que eu preciso comprar, o que acabou. Acabou. E aí, a hora que você vai no mercado, tenta seguir realmente a lista. Porque o que acontece? Às vezes, ai, fui no mercado com fome, ai, passei ali do lado, tinha um produto em promoção. E, às vezes, você não tá precisando daquilo. Então, acaba que você compra também algum produto ou outro que seria superfluo e, nisso, você acaba aumentando em muito o seu gasto. Então, tem algumas pegadinhas dentro do orçamento doméstico, não só na hora de fazer as compras, mas também, olha, às vezes, a questão de energia, a questão da água, da luz, do telefone. Tem muitas coisas que, às vezes, você consegue reduzir se você perceber que, olha, estamos deixando a luz ligada, vamos desligar, vamos trocar a lâmpada por uma mais econômica, enfim. Muito bem. E, olha, ela dá alguns cursos, né, Jana? É muito importante a gente mostrar algumas fotos aí, olha, o pessoal entendendo o que acontece dentro de casa. Porque eu acho que é muito importante a gente observar todo o andamento, né, que a Juliana tava conversando com a gente aqui antes do programa. O andamento da sua casa. Como funciona? Quem mora na sua casa? O que cada um gasta? O que cada um contribui? Quem vai ser responsável por cada conta? Se as contas vão ser pagas por uma pessoa só? Quem vai, se vai ser dividida a conta, se não vai ser dividida? Olha lá, porque na hora que chega a conta ali, alguém tem que pagar, né, Juliana? Com certeza. Não tem jeito. Então, quem vai ser responsável por cada conta? Isso também influencia, porque, vamos lá, vamos economizar na conta de luz esse mês, né? Vamos dividir as contas, ou vamos juntar todos os salários. Essa organização também é importante? Muito importante. Ela é essencial, na verdade. E até nos nossos cursos, nós temos cursos pra crianças, né, e adolescentes. E nós ensinamos isso pra eles, que apesar de eles, às vezes, não participarem financeiramente, não trazerem renda pra casa, eles também são responsáveis pelo orçamento doméstico. A partir do momento que eles moram no mesmo local, no mesmo imóvel, eles também estão utilizando da energia elétrica, eles também estão utilizando da compra de mercado, enfim. Então, essa responsabilidade, ela é coletiva, independente de estar trazendo ou não algum tipo de renda pra casa. Então, a criança, ela precisa, assim, se interar desse mundo e ver realmente o que ela pode contribuir ou não com os pais. Então, o curso, por exemplo, que a gente faz pra crianças e adolescentes, o objetivo dele é até ajudar a criança, não só hoje, a ela se situar no mundo, assim, de orçamento, de financeiro que ela vive, mas também pro futuro. Pra ela poder ajudar ela a transpor algumas dificuldades do mundo. É, o que é dinheiro, o que é juros, o que é banco, como funciona. Infelizmente, essas questões, elas não são ensinadas na escola. Então, hoje, cabe à família passar essa educação pra criança. Então, olha, o que é um consumo responsável, o que é o dinheiro, o que é juros, o que é o cheque, o que é parcelamento, enfim. As crianças, elas são, às vezes, inseridas na vida adulta sem ter esse conhecimento. E aí, isso gera prejuízos enormes pra economia do país, né? Hoje, a taxa de inadimplência, você vê o tanto de pessoas que estão inadimplentes, às vezes, até por uma falta de base, realmente, de finanças, por falta de conhecer, né? Tinha que ser ensinada na escola, isso não tem jeito, né? Como ser adulto. Existe um projeto de lei, exato, existe um projeto de lei pra instituir isso nas escolas, educação financeira. Mas, enfim, até esse projeto ser aprovado e, realmente, o MEC exigir isso, eu acredito que ainda vai um tempinho ainda, exato. E, olha, nós vamos conversar com três jovens que fizeram o curso e, hoje, podem ajudar, inclusive, a família com as dicas que aprenderam. Olha que consciência bacana que você também pode inserir aí dentro da sua casa. Veja só. O que essas três adolescentes têm em comum? Elas não sabiam administrar bem o dinheiro que recebiam. Eu recebia, já gastava, já ficava o mês inteiro sem dinheiro. Eu gastava com coisas muito desnecessárias. Às vezes eu tinha coisa em casa, comprava mesmo aqueles prazeres momentâneos, sabe? Aí gastava o dinheiro, não sobrava nada, gastava na primeira semana. Eu recebia e gastava. E eu esquecia que eu tinha que pagar minhas contas em casa, que eu tinha que dar uma mão pra minha mãe. E gastava todo o dinheiro. Depois de fazerem um curso no IELAR sobre educação financeira, hoje elas podem até ajudar os familiares. Meu padrasto foi comprar presente pra minha mãe de aniversário. Aí ele ia comprar um short, uma blusa e um sapato. Eu olhei pra cadeira e falei, pra quê tudo isso? Você acha que ela precisa de tudo isso? Comprou só um short. Então eu falei, olha, tá super caro. Eu falei pra ele, aí ele comprou só uma peça só de roupa. Porque ele queria comprar tudo, ia gastar dinheiro, aí depois o mês inteiro ia ficar reclamando que estava sem dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, porque aí eu já consegui juntar dinheiro, antes eu não conseguia. E o que é necessário mesmo comprar, o que não é, pensa no futuro também, o que eu tenho que comprar lá no futuro, por que eu vou precisar desse dinheiro, pra quê, tudo essas coisas. A partir do momento que acabou o curso, que eu já tinha aprendido a administrar meu dinheiro, o meu dinheiro passou a durar um mês. E com isso, eu passei a ajudar minha mãe, porque, vamos supor, meu dinheiro acabava, eu ia pedir pra minha mãe. Então eu fui me ajudando e ajudando minha mãe, porque aí as contas foram diminuindo. Eu passei a explicar pra minha mãe, pra mim mesma, que tinha certas coisas que não tinha necessidade de ficar comprando. E o que mudou foi que eu consegui juntar, consegui pagar todas as minhas contas. Uma coisa que eu aprendi no curso é, quando você paga a vista, você tem o seu desconto. Então, não parcelar. Hoje tem a minha mãe que fala, nossa, você mudou, porque hoje você vê os preços. Pesquisa primeiro antes de comprar. Ah, que gracinha. Isso aí, economia. É a palavra da vez, né, Juliana? Economia, viver com menos, reutilizar as coisas, olhar o que a gente já tem em casa antes de sair comprando aí. Achei bonitinha ela falando dos presentes. Pra que eu vou comprar três? Eu vou comprar um só, já tá bom demais, né? Você acha que essa consciência tá sendo aumentada, ela tá sendo passada das gerações de se viver um pouquinho menos, essa consciência minimalista, lugares menores, viver com o que realmente se precisa. Isso não é ser pão duro, ser mão de vaca, sofrer, não. Não é abrir mão do conforto isso, né? Não, isso é uma questão cultural, na verdade. Países igual o Japão, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram, eles aprenderam a viver com menos e eles têm essa filosofia lá. E nós somos muito influenciados por essa cultura do consumismo. Então, acredito que essa crise, ela traz coisas boas e uma das coisas boas é essa, é você aprender a viver com menos. Isso pode ser uma coisa muito, quando o país retornar à economia e aquecer de novo, isso pode ser um diferencial competitivo enorme, não só pras pessoas, como pras empresas, que hoje estão conseguindo enxugar todos os custos. A hora que a economia aquecer de novo, elas vão estar trabalhando, mas aprendendo a trabalhar com menos. Isso é excelente pra economia do país e pra economia pessoal também. Geral, né? Geral. Olha só, que bom. Exemplos, né, gente? Vamos dar o exemplo como as três aí deram pra gente. Um beijo, viu? Pra vocês três. E um beijo também aqui, olha, para a cidade de Aparecida do Tabuado, Mato Grosso do Sul, acompanhando o SBT e você. Um beijão pra vocês também. Boa tarde, Mira. Manda um beijo pra mim aqui. Cidinha de Aracatuba, um beijo Cidinha pra você também. E a Vitória de Oswaldo Cruz, ela falou que choveu bastante lá também, mandou um monte de nuvenzinha aqui pra gente. Graças a Deus que choveu um pouquinho, né? Graças a Deus. Ai, que delícia. Agora a gente respira mais. Dá licença um pouquinho, Ju? Continuando falando em economia, ó, vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, o que você ia escolher? Então, algumas escolhas na vida da gente são óbvias, né? Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil, usando 31 e pode ainda usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas, você não vai acreditar, 14 reais. É, e não é uma semana, viu? É o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet. E internet por minutos, sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se não usar tudo, você ainda pode acumular pra usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Então, pra saber mais, é só você acessar oi.com.br barra pré-pago, ok? Então, vamos por um rápido intervalo. Na volta, você vai aprender a fazer junto comigo uma lozinha super bacana, fácil, baratinha, pra você pendurar onde você quiser, pra você colar tudo que você quiser lá, as notinhas do que você gastou, pra anotar o que você precisa comprar no seu mercado, pra você pendurar no quarto, na cozinha, no banheiro, lugar que você passa na sua casa, pra você não esquecer do que você gastou, do que você não pode gastar, ou do que você precisa comprar. Combinado? Então, não sai daí que eu já volto, tá bom? Já voltei, e hoje aqui no SBT e você, nós estamos falando sobre economia doméstica. E aí, o que vai acontecer? Você vai aprender a economizar, aí vai sobrar um din-din, e aí vai sobrar esse dinheirinho, você vai fazer o que você tem vontade de fazer. E seja o que for, pode ser até comprar um apartamento e, por que não, comprar um terreno. Ó, presta atenção que a minha dica é boa. Eu quero falar de um lugar muito bacana, na cidade de Badiba City, que você pode investir sua grana muito bem. É um loteamento Jardim Califórnia. Dá só uma olhada aí, ó. É fácil o acesso, os terrenos são planos, gente, isso é muito importante. A infraestrutura é completíssima, tá tudo prontinho pra você construir, viu? Uma ótima oportunidade, realmente, de investimento. As parcelas são sem correção de juros. As mensais, você pode escolher o seu plano de pagamento. Então, vale a pena você comparar antes de fechar algum negócio, tá? O plantão de vendas fica no próprio local. Anota aí, fica no final da Avenida Neide Mendonça Nardim. Anotou? Ligue ou, então, pode mandar um WhatsApp no 17996553502. Anotou? Loteamento Jardim Califórnia. Esse aí que você tá vendo, tudo planinho, bonitinho, com infraestrutura, pronto pra você construir. Fica em Badiba City. Então, você não pode deixar pra amanhã, não, tá? Porque oportunidades desse jeito aí, ó, não aparecem duas vezes, não, tá? Não deixe pra depois. Vá hoje mesmo conhecer e aplique muito bem o seu dinheiro, ok? Aproveite. Agora, vamos lá, vamos lá, que tem gente me esperando, quem será? É a Paula Alonso Artesã e a gente vai aprender a fazer essa lozinha aí, olha, para a minha casinha. É que eu meti o dedo ali em cima do M e apaguei o M, né? Mas para a minha casinha. Tudo bom, Paula? Bem-vinda. Tudo bem com você, minha linda? Então, tá bom. Olha que bacana, a Juliana acabou de falar pra gente que uma das principais dicas pra gente organizar a nossa vida financeira é anotando tudo. Você anota, Paula? Você consegue controlar? Eu tento. Eu me policio bastante, porque antes eu gastava mais, né? Agora, eu já gasto menos, porque na minha profissão é muito dinheiro picado todos os dias. Isso que eu ia falar, tudo pequenininho, né? É, então... Pecinha, não sei o que... E tem um marido que ele é bem controlado, então eu tenho que me controlar. Muito bem, é isso aí. E, gente, facinho, facinho, a Paula vai ensinar agora a fazer essa lozinha pra você pendurar onde você quiser. E olha que legal, aqui embaixo ela colou esse papel aqui, que tá escrito um planejamento semanal. Esse daqui, ó, onde tem os dias da semana que o Douglas vai mostrar pra gente. É, aí, aqui você pode, assim, fazer um simples no Word mesmo, ou depois quem quiser me manda um WhatsApp, que eu disponibilizo. Tem três modelinhos, né? Esse aqui, ó, já dá pra colocar entradas e saídas, né? Aí tem um outro que eu trouxe, que é de compras. O que eu quero e o que eu preciso, né? Olha lá, que a Ju falou. Porque, às vezes, a gente quer, mas a gente não tá precisando no momento, né? E esse aqui, é minha, na dispensa, né? Porque é pra controlar quando vai no mercado, né? Ah, olha só, quanto seria o ideal, o quanto tem na sua dispensa e o que legal pra comprar. Isso. Boa também. Então, tem esses três modelinhos que aqui nessa lozinha, pode colocar um dos três ou escrever de giz também, né? Você escolhe. Isso. Aí, aqui, ó. Isso aqui é papel contact. Que legal, ó. Papel contact preto fosco, tá? Ele vira uma lousa. Quanto você falou que custa isso aqui? Ah, e um metro vai ser uns três reais. Olha que baratinho, gente. Aqui, eu peguei uma plaquinha, que é uma prancheta, né? Que eu tirei aqui e virou uma prancheta. Mas, pode fazer num pedaço de papelão. Dá certo também, tá? Aí, nós vamos pegar aqui o contact e colar, igual encapar um caderno, tá? Vem aqui, ó. Eu sou ruim pra fazer isso. Nossa Senhora. Eu vou fazer uma pontinha, ó. Não vou nem pôr a mão. Ó, a gente vai medir, né? Eu tenho uma espátula, mas pode ser um paninho, né? Então, a gente vai tirando e encapa ele inteiro, né? Certo. A hora que terminar, vira, pega o estilete e corta. E corta. Aí, ela fica... Já vai ficar assim. Isso. Aí, aqui, eu fiz uma, assim, uma brincadeira, né? Eu coloquei os post-it. Por que os post-it? Isso aqui é baratinho, né? Então, você pode ter um na bolsa. Conforme você vai gastando o dia todo, né? Você pega depois e coloca na sua lozinha. Ah, tá. Que é um jeito, já, de você ver o que você tá gastando. Já vai, cola, que depois você... Isso. Passa pra sua família. Aqui, com o giz, você pode escrever mercado, o que que tá faltando, ou eu coloquei esses aqui. Eu sou uma pessoa que eu saio muito correndo, que eu tenho filho pequeno. Então, eu escrevo aqui, pego e colo lá no carro. Ah, legal. Então, eu sei que antes de eu ir embora, eu tenho que passar e comprar aquilo ali. Show, boa. Aqui, ou pode colocar o papel, ou pode escrever o que tá gastando todos os giz. Deixar sem papel e escrever com giz. Isso. Também. Aí, tem a opção... Depois, você apaga, como eu fiz aqui. É, apagou. Portamente, apaguei com a mão, você pode fazer bonitinho na sua casa. Aqui atrás, pode colocar imã e virar, colocar na geladeira. Só que o problema é o seguinte, às vezes bate a porta da geladeira forte, risca, cai. Cai, porque é pesadinho. Então, eu trouxe a opção assim. Trouxe um pedacinho de sisal, ou pode ser uma fitinha de cetim. Aí, você vem aqui atrás, ó. Pega mais ou menos, médio, né? Coloca. Uma colinha. Ixi, a cola não quer sair ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Aí, coloca aqui a cola. Aqui, aqui. Coloca os dois pedacinhos. E ela fica pendurada. Boa também. Né? Muito legal. Você pode pôr atrás da porta da cozinha. É, né? No quarto, no escritório. Em qualquer lugar que dê pra visualizar, né? Outra dica legal é do prendedor. É. Eu achei o máximo, por causa das notinhas de mercado, né? Sim. Você põe num cantinho, né? Você que vai fazer com a tua criatividade o seu quadro. Então, vem aqui e cola aqui com a cola universal, né? Deixa eu puxar aqui. Cola com a cola universal aqui. Coloca o prendedor e vai colocar todas as notinhas do mercado, farmácia, né? Pra depois você fechar seu mês, sua quinzena. Muito bom. Muito bom. E tá pronta. E tá pronta. Aí, gente. Olha que facinho. Juliana, é uma dica boa, você acha? Uma dica excelente. É legal. Muito bom. E daí, diariamente, pegaria o óleo que tá aqui, passa pra uma pasta. Precisa pra fazer um bom planejamento doméstico. E é mais legal o controle... Bom, tem que controlar tudo, né? As entradas e as saídas. Mas esse picadinho que a Paula falou, né? Tem filho pequeno, vou pra rua, compro um saquinho de pipoca, compro um pirulito, paro ali na padaria, compro pão e um refrigerante. E aí que tá o perigo. Então, e aí? É a hora que eu junto tudo isso. Então, ele precisa ser controlado, porque às vezes é de dois, três reais e você pensa, ah, não vou anotar, são só dois, três reais. Mas no final do mês, ele é representativo. É aquele famoso, nossa, eu tinha cinquenta reais na carteira, eu não tenho mais. Aonde que foi? Às vezes é nos picadinhos que mora o perigo. Então, eles precisam ser anotados, precisam ser controlados também. Com toda certeza. Eu aprendi a me controlar muito assim. Porque antes eu gastava mais. Aí eu aprendi, porque aí eu coloco todos os post-its no meu quadro, a hora que eu vejo, meu Deus, que monte. Que monte de post-it. Você controla pelo post-it. Aí eu já sei. A hora que o bloquinho vai ficando pequeno. Já, aí você já sabe, você tem que parar, né? Show de bola. Então, é fácil, é só você usar a criatividade. Essa ideia eu achei muito boa também, porque você cola aqui, daqui você já leva e cola no painel do carro. Isso, ou você não escreve tudo com giz, né? Pode colocar, sabe fazer um fuchiquinho, coloca aqui, pega a decoração da cozinha, se for colocar na cozinha. Pode fazer maior também, se você quiser. Isso, vai da criatividade e da decoração da casa de cada um, né? Muito bom. Paulinha, amei, como sempre. Estou. Muito obrigada, viu? Você tem um fã de três anos, que é meu filho, o Leonardo. Ele fica te assistindo, eu vou mandar um beijo pra ele. Ô, Leonardo, um beijo pra você, meu lindo. Traz ele um dia. Ah, eu trago sim, obrigada. Obrigada, amor, e eu sou sua fã. Obrigada, obrigada. Obrigada, viu? Amei, amei, amei. Agora, vamos ali comigo, ó, porque eu quero te falar de novo, porque eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. R$14,00, R$14,00, ó. Se você pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, você vai escolher um mês, não é? Então, é uma escolha óbvia. Você vai fazer outra escolha óbvia agora. Olha só, gente, a nova oferta do Oi Livre. Eu vou repetir pra você. 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil, usando 31. E pode usar o mês inteiro, tudo isso por apenas R$14,00. É, não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos, sempre que precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta você fazer o seguinte. Olha só, é muito fácil, gente. Você pode trocar sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo bonitinho, acumula os pontos. Depois é só você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais em oi.com.br barra pré-pago. Aproveite, tá bom? Não me abandona de jeito nenhum, tá bom? Que no próximo bloco a gente vai continuar o nosso bate-papo. E ele é bem rapidinho e eu já volto, tá bom? Já voltei e eu não esqueci de você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. Eu sei que você tá curioso pra saber os prêmios dessa semana do SPCAP. Tá bom demais, viu? No primeiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. No segundo prêmio também, outro Fiat Mobi Easy. No terceiro também, outro Fiat Mobi Easy. No quarto prêmio, gente, uma casa. É isso mesmo. Mais um New Fiesta 1.6. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivo às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, no domingo, dia 27. O certificado de contribuição pra você concorrer custa somente 15 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite e boa sorte pra você, tá bom? E como eu disse, olha, o supermercado tá caro, caro, caro. A gente passa no caixa, a gente leva um susto, não é verdade? Dá vontade de deixar metade pra trás, mas a gente não quer passar vontade. Então, a gente põe de volta no carrinho. Então, é difícil, né? Mas, olha, nada como quem entende do assunto pra dar dicas valiosas pra gente. Tem como economizar assim sem passar vontade. Vamos ver. Oi, Mira. Eu sou o professor Euclides, professor de Economia. E estamos aqui no supermercado em Aracatuba. Eu trouxe a minha listinha que eu fiz em casa. E nós vamos fazer alguma compra agora. focado na economia. A primeira dica é, antes de chegar ao supermercado, a gente já tem que chegar com a listinha feita em casa. Depois de também dar uma olhada na dispensa pra ver o que realmente tá faltando. Os encartes, geralmente, eles têm as promoções. E é sempre interessante, quando vamos aos supermercados, ter esse encarte em mão e procurar neles pra ver se tem aqueles produtos que a gente consome em casa. O ideal seria que nós façamos as compras semanalmente. De forma a repor o que está faltando. E quando a gente faz semanalmente, a gente consegue também aproveitar os preços e vivenciar mais as variações de preço do que quando a gente faz uma compra só mensal. Uma dica importante é quando nós vamos ver a questão de preços, né? E da quantidade de produto que tem. Então, por exemplo, uma lata dessa daqui, uma vasilha dessa daqui, ela tem 800 gramas. E essa daqui tem a metade. No entanto, essa daqui custa quase 11 reais. E essa outra aqui, 5,67. Ou seja, proporcionalmente, é melhor levar uma grande, que vai durar mais tempo e você também já faz uma pequena economia. Existem alguns produtos que, por eles estarem quase na forma bruta, são interessantes até pegar por causa do preço, né? Quando ele está bem trabalhado, já raspado e colocado dentro do condicionamento dele, a bandejinha e o plástico, ele está com um preço bem diferente do que o pegando ele assim. E se a gente gosta, a gente já pega em casa, já trabalha com ele e você vai ter um produto mais barato ainda para consumir. Uma feirinha geralmente é feita durante a semana em alguns mercados, a maioria, né? Então, seria interessante até chegar um pouquinho mais cedo, pegar os produtos ali que estão mais fresquinhos, que acabaram de colocar, porque a mudança é constante. E você vai ter uma opção bem maior. E o preço também é bem diferente do que o preço praticado mais no final de semana. O produto de limpeza é sempre bom repor. Então, você tem ali três produtos de limpeza. Você utilizou durante a semana um, aí depois você vai e compra mais um. Então, sempre a gente tem que repor. Não adianta a gente comprar uma quantidade muito grande e ficar estocando, porque a variação de preço hoje em dia não é tanta quanto era anteriormente, né? E esse dinheiro que você também compra para estocar em casa não vai te ajudar nada. Você vai ter praticamente 200 ou 300 reais em mercadoria que você vai usar lentamente, né? E também tem a questão da validade. Nem sempre as marcas mais vendidas, as marcas mais caras, né? Ou que tem maior marketing, são as melhores, né? Mas é sempre interessante a gente também testar outros produtos, né? Não ficar mesmo sempre no mesmo produto. Porque se a gente não conhece, não testa, a gente também não tem como avaliar os outros produtos. A gente tem que sempre ficar fazendo aquele cálculo, né? Para ver o que compensa e o que não compensa. Mas se o meu consumo de arroz em casa é menor, compensa eu levar uma pequena, mesmo que eu vou pagar um pouquinho mais. Porque são produtos que, embora sejam de longo prazo, né? Para serem perecíveis, né? Uma hora ele vai acabar estragando. Sempre é preferível pegar a carne no balcão. Essa daqui, ela já está embalada, está no saquinho plástico, pesada, está com cilindro de garantia, né? Só que o quilo aqui acaba saindo mais caro do que no balcão. Por quê? Porque ela já está totalmente condicionada para se levar para casa. Ao contrário do tempo é dinheiro, tempo no mercado, tranquilidade no mercado é economia, né? A gente vê muitas pessoas também chegando assim perto da hora do almoço, né? Isso daí também influencia um pouquinho, né? E também a gente vê com crianças no mercado, também influencia um pouquinho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ao mercado, saber o que vai comprar e não adquirir mais o que a gente precisa e também adquirir o que precisa para estoque de casa, né? Para reposição. Olha só quanta dica bacana. Muito obrigada, professor. É isso mesmo. A gente tem que seguir tudo isso. É fácil, sim. Basta a gente ir com calma, pensar no que a gente está fazendo, porque muitas vezes é impulso mesmo, né? Como ele falou. Então, quer dizer, dá para a gente fazer as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, pensando em economizar, né? Bom, gente, tem um sorriso bonito? A gente pode. Uma boca saudável é imprescindível nos dias de hoje. Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise, né? Que a gente está falando aí, tudo pode ficar mais apertado, mas não podemos deixar o nosso cartão de visitas em baixa. A clínica é de alto fluxo com 23 profissionais e você não espera nem um minutinho, tá? Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica no centro aqui da cidade, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá no 3231 1077, 3231 1077 e se informar. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos. Então, aproveite. Juliana, você gostou das dicas do supermercado? Eu gostei muito. Muito bom, né? Muito bom. E em todos os setores você vê que dá para você economizar um pouquinho. Com certeza. Além disso, quem gosta de fazer economia pelo celular também pode, porque tem vários aplicativos que ajudam. Exato. Uma das outras coisas que ajuda, pode ajudar muito na hora de economizar em casa é você fazer uma pesquisa antes de ir no mercado. Então, olha, eu sei que às vezes tem alguns supermercados que têm um preço melhor para a carne, outros têm um preço melhor para legumes e verduras, enfim. A dificuldade em fazer isso é o tempo, né? Poxa, como é que eu vou em quatro, cinco supermercados para conseguir o melhor preço? Hoje em dia, a internet, ela veio para ajudar até nisso. Então, existem muitos supermercados que têm aplicativos, lá você consegue consultar os preços, então você consegue, assim, fazer uma comparação na sua casa pelo celular de onde está o melhor preço. Existem também aplicativos que fazem a comparação, você não precisa nem entrar em todos os aplicativos do supermercado, você consegue em um aplicativo só uma comparação de vários mercados. Você sabe algum nome de algum? Tem um, que até foi minha mãe que deu uma dica, que ela foi abordada no supermercado pelo criador do aplicativo, ele chama Banana Roxa. Banana Roxa? Banana Roxa. Olha que legal, gente. Ele abordou ela no supermercado e falou assim, olha, posso te apresentar meu aplicativo aqui, ele coloca panfleta, enfim, eu não utilizo, mas minha mãe utiliza. E ela falou que é excelente. Ela gostou. Gostou. Fica a dica para você, né? E faz a comparação lá dos preços, dos panfletos, eles colocam também, então você fica sabendo das promoções. Tem que ficar de olho aberto, né? Exato, existem supermercados que utilizam o aplicativo, por exemplo, você tem um cadastro e você está sempre comprando um determinado tipo de produto, eles começam a analisar o seu perfil e te mandar promoções exclusivas. Às vezes é uma promoção que não tem para todo mundo no supermercado, mas você recebe no seu celular o desconto. Olha que show. E aí você pode utilizar no dia, mas pelo que me falaram, você pode guardar também esse desconto para uma próxima data ou quando você for fazer a sua compra. Muito bem, então vamos ficar de olhinho atento, tá bom? E tem muita gente aqui no WhatsApp pedindo as planilhas que a gente mostrou aqui da Lozinha. Então, está vendo o WhatsApp que está aqui embaixo, ó, Mimos Delicados? É só você mandar um WhatsApp aqui para a Paula, que ela envia para você as planilhas que a gente mostrou aqui da Lozinha, tá bom? Todo mundo que está pedindo aí no nosso WhatsApp, é esse o WhatsApp aqui que você tem que pedir as planilhas que ela envia para você, tá bom? Juliana, muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigada, eu que agradeço. Eu adorei te conhecer, obrigada pelas dicas, tá bom? Fiquei muito feliz. E, gente, vamos lá. Ou a gente ganha mais dinheiro, a gente trabalha mais ou a gente economiza mais. Não tem jeito, a vida é dura, não é verdade, Ju? É dura, mas é boa também. É boa, mas é dura, mas é boa, mas é dura. Gente, obrigada. A semana só está começando. Bora lá, amanhã eu estou esperando por você aqui, tá bom? No mesmo bate horário. Beijo, tchau. Tchau.